Eu vou fazer é por merecer, eu não posso me render Vou a luta até vocês perceberem que a minha missão é fazer acontecer E conseguir sempre o que eu quis ter, o que eu quis ter Vou fazer é por merecer, eu não posso me render Vou a luta até vocês perceberem que a minha missão é fazer acontecer E conseguir sempre o que eu quis ter, o que eu quis ter Vou fazer é por merecer na humildade, ganhar admiração, não quero status Quero deixar lembrado como um sábio incomparado entre poucos que provaram Escrever verdade e vida, jamais o imaginário e não imaginavam Que a minha luta chega se eu vim e conseguisse o necessário Minhas costas já estão pesadas, quando vocês falam quem levou fé Reparar os contra, duvidar o tropeçário da minha persistência Que eu tenho para ir longe, cair, levantar, seguir mais forte Na contínua do tempo vou progredindo minha vida a cada saga Lutando por vários caminhos vividos que eu tive Fazes difíceis, sorrindo, levando meus problemas Sem problema eu tô é pra crescer, me expressar, desenvolver Tu compreender, eu ficar, surpreender e não desaparecer Eu vou fazer é por merecer, eu não posso me render Vou a luta até vocês perceberem que a minha missão é fazer acontecer E conseguir sempre o que eu quis ter, o que eu quis ter Vou fazer é por merecer, eu não posso me render Vou a luta até vocês perceberem que a minha missão é fazer acontecer E conseguir sempre o que eu quis ter, o que eu quis ter Minha missão é fazer acontecer, é dar na guerra e ser o primeiro a combater Ser o primeiro a entrar, só sair quando acabar Ter força de vontade, ouvir e aprender E saber lidar, trabalhar, se esforçar Se errar normal, vou consertar Consegui o que eu quero, no modo mais sincero Não abaixei a cabeça, fui eu não Outros querem, tratar todos como devem Na boa e na ruim, agradecendo, ganhando ou perdendo Fiz por onde, só pro banco devo Repartindo do teu lado e não na frente Verdadeiro, frequentemente, desde sempre O CEP está fazendo pra vocês perceber O que eu faço, o que eu componho Muitas folhas todo dia, apague risco e inspiração Que nasce um som do coração É sentimento me envolvendo todo o tempo Tô voando, então me alcance Eu vou fazer é por merecer Eu não posso me render Vou a luta até vocês perceberem Que a minha missão é fazer acontecer E conseguir sempre o que eu quis ter O que eu quis ter Vou fazer é por merecer Eu não posso me render Vou a luta até vocês perceberem Que a minha missão é fazer acontecer E conseguir sempre o que eu quis ter 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 O que eu quis ter